O CORAÇÃO DE UMA NAÇÃO Símbolos de ser civilizado e unido No pensamento e propósito Festivais do fé que respeita e absorve as diferenças nos sistemas de pensamento Tradições vivas de harmonia que comemora estar vivo e ficar humano O CORAÇÃO DE UMAHIROLI É ocupado-se a decorar com flores É a faltura do full volume que segue ou a processão dos vendedores das flores Nos remansos, os barcos da Cobra Valamkali estão sendo lançados um dia antes da corrida A corrida dos barcos vai ser o ponto alto das festividades do ONAM O CORAÇÃO DE UMAHIROLI O CORAÇÃO DE UMAHIROLI A CORAÇÃO DE UMAHIROLI A CORAÇÃO DE UMAHIROLI Para prepará-lo para a grande luta durante fogal e birro Ele segue todos os passos tradições locais passo a passo Birro é um festival dos agricultores A chagada …. D我 comentoumos A chagada da una peta anuncia a vinda da on vem Mala Varela Mahabaliya é um ano-pottar. Nhe indra táde, manja vasthran derritche, Thalirikki irídevum ái, Vari uri ovela kudai maitra anu prudishupadu. O ano-pottan, a prudishat e illa vioedugelilin kaiyiricheit. Adil jadibayadangal il illa, madabayadangal il illa. E illa vioedugelil iđudunna pukkalap, Vioedugelil agosikkinna kaligal, Illa kiyen o nan e te ne pradali. Iñe potkalapoola pe occmu agada, Vioedugelil nas vajwaitidiwalidu! Nós sabemos como diz 설io com flors Os pancas florais e copos de fulvalunkissè São feitas em Çan-Ninki-sok Veluya Delhi. A mesma família tem vindo a fazer esses tributos florais para as gerações. A celebração não se conecta com a riqueza, mas com a estética, com a coragem. Os Sikhs têm o objetivo de construir um senso de humildade e igualdade através de um sistema de serviço voluntário para o Todo-Poderoso. Eu sou Saliu, eu vim de New York, eu vim aqui para o Golden Temple para voluntariar. Eu acho que é um lugar muito interessante, uma cultura interessante, porque é inclusivo, não importa o que a cultura, a religião, a idade você vem de, você vem aqui e celebrar e trabalhar aqui para livre. In Punjabi, we have a, you know, a saying, gana de khana, you know, and one, you know, idea of sharing is through music and through food. The point is that why do you go merely to listen to music? Of course, music is, as people say, that this is spiritual food. But spiritual food is no replication for, you know, actual food. Whenever you sort of, you know, congregate in a place, then you must have a sense of not just the food which comes from outside, but a food in the preparation of which there is a, you know, very certain clear stake that we are involved in bringing the food together, in cooking it, in serving it, in eating it. This is a very, very big cultural sort of, you know, event at one level, not just food, you know, if you go there, you will also find Chabeel. Chabeel is where you get water. People are just offering you water. At times, you know, on certain festivals, you will get that water becoming sweetened water, sweetened colored water. Rural Gassam is Bogali Bihu is celebrated when the saleh is free. Every family of Assam and the women of each family make these delicious wings Jesus Abbas da Arosh. You carry it to your neighbors houses and sweet rice is an ingredient of all of this. Jesus Abbas da Arosh. Festivais são tempos de festas para todos, mesmo para os animais domésticos. Imagine a extensão de uma cultura que prepara refeições especiais, mesmo para as formigas. Um delicioso prato feito de arroz dourado, açúcar mascavo e pedaços de coco. Os agricultores esperam que isso ajude-los a aprender a guardar comida por dias difíceis. Nos dias dos festivais como o Dia de Diwali, a exigência pela comida sobe no Templo do Ouro às alturas vertiginosas. A celebration can be complete only when there is a certain harmony and not when somebody is hungry or disgruntled or doing without it. So the idea of distributing is very essential to every feast. In fact, in some cases you first distribute, you first give before you eat. The first morsel will be given to somebody else, somebody who doesn't have it. And then you will, it gives you the right to enjoy maybe, after you give them. E assim, as diferenças da classe social, sexo, religião ou fé não possuem qualquer significado para o langar no Harman der Sahe. Todos são bem-vindos para partilhar o alimento sagrado. Todos são bem-vindos para partilhar o alimento sagrado. Os barqueiros chegam nos seus barcos de serpentes para a festa massiva do Onam, o Balancedia Arnemula. Eles ainda têm condições especiais para exigir comida. Um pouco tempo a demanda vai lavar o problema da abundância. Aqui eles estão enfrentando o desafio gastronômico de fazer justiça a cerca de 56 pratos uma só vez. E aí O que é tudo é Jesus. E a todos estão cozidos por Deus, que é muito maior, e também não tem a esse tipo de coisa. Mas essa comida é feita de todos, e que cada pessoa é feita de todos. Nós não conhecemos quem se cozido. E isso é uma grande quantidade de comida para a toda a comunidade. Coat por todos, resourced por todos e, feita de todos. Essa é a parte mais bonita dessa ceremonia de comida. Em Ansam, durante Bogal e Bihu, anciões da aldeia são convidados em casa para refeições comunitárias. Nós sentimos muito seguros quando sentimos que os adultos estão aqui. E gostamos de sentir que a sua presença nos permite fazer algumas dessas coisas. Os locais de fora começaram um jogo interessante e tradicional, o Tum Kale. O que é que os festivos são muito conectados com os cultos de fertilidade? Os festivos são muito conectados com os cultos de fertilidade. E em esses jogos, onde você tem o mais agil, o mais chato, 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 o mais chato. E isso pode ser relacionado com os jogos primordiales. O tempo do festival é o tempo para reviver as tradições de uma época passada. Hora de revisitar habilidades como Onatalo, derivado da arte antiga do Kerala, Kalari Art Martial. MP3, do Kerala, do Kerala, do Kerala, do Kerala, do Kerala, do Kerala. Come at least, come atentos. Esse parfal elemento chegou não como um tipo de agressivo, tipo uns territorial ou algo, mas como um pro-profil, em que se vem do Kerala, se nos tornamos disponíveis para olhar pra enquanto. E isso se tornou muito intimamente com os espaços de celebração, que eram grandes espaços de celebração, onde as pessoas vão se juntar e o seu bondamento vai ser as roupas e a forma como você se olha e o bondamento vai ser a cultura de esportes físico. Estes são espaços projetados pelos nossos ancestrais, onde a juventude pode lutar suas guerras em paz. É uma questão de prestígio para participar e quase sublime para vencer. Vervo, Vervo, Vervo! Vervo, Vervo, Vervo! Vervo está escoltando seu touro ao recinto do torneio. Mais de 10 mil pessoas entram em frenesi, aplaudindo estes touros de combate. Para eles, na sua maioria dos agricultores, isto é uma celebração de domesticação da humanidade do selvagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Chickensória Deze a medalção de estes едores que Repeshullu desh sobre a cidade do Amritsar Apresentadores de Ghatka O art marcial tradicional do Punjab São afinando as suas habilidades Na vespre de Dipabon I think these are ways of celebrating skill Of appreciating skill, of human skill And the magic that is there in the human skill And I think it is one way of, you know, at the wonder at what all a human being can do What all, what an ordinary human being cannot do, we see it in the performer All these skills, all these turns, all these twirls, all these handling of swords and all that And you are just filled with, you are overwhelmed by the magic of the possibility of a human being O Mazar Emmeroli está pronto para sediar a sua principal convidad para a noite Fulvalon Kiser começa por oferecer o manto floral ao mazar do santo musulmano venerado. Isso segue uma tradição que começou com a Reina Mughal 200 anos atrás, cujo filho Mirzat Jahangir foi banido de Delhi pelos governantes britânicos. Quando Mirzat Jahangir foi lançado, a Queen, a King e a Royal Family começou a caminhar. Os flores de Delhi disseram que o King e a Queen saíram, então eles continuaram sprinkando flores de flores em seu caminho. Essa é a história, é como essa associação chegou. Contemporary record dizem que o King e a Queen saíram, e a toda a cidade saíram. O Espírito da Harmonia pegou o Fulvalon Kiser e assim tornou-se no Festival do Poço. No dia do festival, os musulmanos levam pankas florais para o templo da Yogmaya Devi, onde os sacerdotes hindus abençoam-lhes. As milhares participam espontaneamente neste Festival da Harmonia. A O secularismo está profundamente enraizado no sistema indiano de viver. Vamos pegar o caso de Taibur, o pescador do nordeste. Bihu é o seu festival também. Então ele foi atingido a sua captura para o Cozão. Pesce está na demanda alta durante o festival de colhieta. Pesce como o gado é essencial para a existência dessas comunidades agrícolas. Cada Assamiz procura trazer para casa o maior peixe disponível nos mercados durante este tempo. Os vizinhos do Taibur, entretanto, estão ocupados fazendo belagar. A estrutura do bambu é palha temporária para a realização das reuniões da oração. Eu diria que o único festival de pessoas neste país, é o festival de Harvest Festival. Você não vê esse tipo de verbo, esse tipo de alegria, em outros festivales. Ainda se você olhar para os ingredientes, por exemplo, quem está vestindo o sari? Quem é o dyrante? Quem é o homem preparado o carne? Quem é o melhor têler? Quem é o bambu? Ainda aqui há participação de todos os comunidades. Para o Sikh, o espírito da partilha e da liberdade fica muito importante. O sexto guru, Hargobin Singh Ji, foi liberado da prisão do Fort Govalier. Mas ele se recusou a sair sem uns 52 reis hindus presos no mesmo forte. O imperador Mughal Jahangir prometeu que todos os reis que podem segurar a túnica do guru podiam sair. Os tempos de tru füre, todos os tribos brasileiros, os tribos doków brasileiros estábou, aos quintos dos dois-se-os una vez uma vez para entrar. A hora dos filhos nos ativos se livra o livro e. Devali foi o dia quando o Guru Hargobin Singh Ji voltou da Gwalior para Amrita. A cidade inteira foi iluminada para recebê-lo de volta para casa, muito parecido com o retorno do Rama a Ayodhya depois de vencer o rei demônio Ravana, que é a razão pela qual os hindus celebram o Dival. Música Volta a casa do Hero é um tema dominante a Yonam Tambain. Música Toda a sua vida Anamma tem aguardada ansiosamente a chegada da Onam com todo mundo em Kerala. Música Along with seasons, we have stories connected with the seasons, we have myths and legends and then those are celebrated on that particular occasion through a performance. Different occasions, there is a different story to be told for different season, for different event, there is a story will be told on that occasion. So, like that, the performance, the life and the festival, they are all connected in that way. Música Festivais oferecem um espaço para pintar a humanidade harmoniosa e unificada. Música É por isso que Durantonam Kerala explode numa profusão das cores. Música Que vai nos sobrados no Somes美as,什co e uma gente apenas vai em que um dentro de frente Sempre um uns nos疑em com a sensão do Sel. Eu vou no ser, imaginando-mas, apresento K Himself e am em que eu não estou em que perfecto e Eu vou no ser mais um espaço em que as pessoas presentem making a launder elas. E quando apresentam na pasê-las, nós somos sfecão de um outro. Então, nós estamos em que faremos em que veste, então, estamos no静os do que você vai em que você usa, é no forma que você suique, se во세요媒, é na forma que você se sentia, é em que você kinda um forma que você dressa, você é, você sabe, que você vê não tem uma certa sensação de Não apenas espiritualidade, materialidade, erótica e fringar. Coloura está todo mundo. Sem coloura, a sensação de bondade não acontece. A base dos festivais é essa chegada, onde você não pode esquecer momentaneamente a sua dor, mas também, como se resolve para lidar com isso. O caso em questão é a dança political habitual, onde os dançarinos pintam o corpo todo. Leva mais de sete horas para pintar o corpo da bailarina. Mais um exemplo da vibrante processão, a Pachamayam, multidões apresentam várias expressões da cultura popular. Ona tem crescido de ser apenas um ritual de coleta para os hindus. Hoje é mais uma representão de um ardente desejo de permanecer e crescer juntos em paz. O dia do Diwali O dia do Diwali O dia do Diwali O dia do Diwali Artistas Professionais Katka vão nas ruas de Amritsar. Música Da manhã cedo é reservado para orações comunitárias dentro Bélaga, seguido pela queima do labirinto, uma estrutura simbólica feita de bambu e feno. A Cidade de Bambu e Feno é preparado para a Cidade de Bambu. Eu acho que é o ritual de abeasing o fogo de fogo. Você tomou um pouco de sua harvest, um grainho, um stalk, e oferecer os fogos para o fogo de fogo. A ideia foi, por favor, aceita, mas deixe minha harvest alone. E se for em Bihu, em Baisakhi, em Holi, você está oferecendo o grainho de fresco para o fogo. No sul, o humor do eu não assumi. Policala dançarinhos começaram a mover-se pelas ruas, dançando ao ritmo de instrumentos populares. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma tradição que não é sempre bem-vindo especialmente pelos proprietários dessas áreas. Tchau. 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 Nós agregamos com os outros, nós terrorizamos os outros, nós sempre rompemos o mundo entre nós e outros. Há algo que é muito básico, essencial, físico, que nos traz sempre de volta com esses rituais, com essas atções, com essas comunidades, com esses festivais. A Bali Nehru, o presidente da Comissão de Bihu, inaugura o Centro da Integração do Norte-Leste, uma vitrine especial envolvendo a unidade de todos os sete estados do Norte-Oeste da Índia. E então é hora para um desvio da comunidade. Uma vitrine da União Procisões de rua são uma maneira testada pelos templos na Índia para reunir as variações locais de cultura. Rezão tambores nas ruas de Tribuntapuram. Um caldeirão vibrante das culturas. 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 O espírito do festivismo belongs a todos, e eu acho que o mais que estamos envolvendo com esse espírito, o mais grande e generoso nós somos, e o mais que recebemos de outros. O que é que você acha que é? Tem duas indicações, se você olhar para os hindus, por exemplo, Smaran e Sravan. A comunidade é formada por esses dois corpos. Os sikhs são Simaran e Sarban. Os muslims são Sama e Zikr. O ideia de olhar para o outro é tão central. Eu sei, apresento você, mas olhando para o outro. Me apresentando e absorvendo Radha. Esse é o festival indiano. Essa é realmente a parte mais fascinante do festival indiano. Festivais e feiras andam mão a mão. Estes são espaços para entrar nas suas fantasias. Deixa sair as suas preocupações e desfrutar. Magia, mistério, momos. Acertando o olho do touro, o homem mais alto na terra na sua tendo, caindo para baixo, pronto para o seu produto. Este é o ano 99 da Feira Especial da cidade Nagão Bogali Vivo. Ainda outro início para uma longa noite das festividades. Quase todos os festivais maiores e principais da Índia têm uma abertura integrada nele. Épocas festivais são tempos para mostrar a nossa unidade inerente e a nossa mente aberta. A noite ainda é jovem. A nação, mesmo depois de 5 mil anos das assimilações, é ainda jovem e pronto para marcar. Adeus! I The Tonight A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL